E aí Romário, vagabundo, deixei o som pra racha hein mano, pra racha essa porra E se eu pegar alguém e colocar na mão no processador desse som aqui, eu quebro suas mãos, vamos cortar suas mãos Tá, tá lentinho, queda de ladril, pressiona a pluma, o som desse pontinho, tá, tá lentinho, queda de ladril, pressiona, pressiona, pressiona As novinha da gaiola, tô na onda embrazada, o cliente toda a frecadeira, que foi com a vina quebrada, o balão já tá aceso, eu já tô bem triste, é cadeira tudo bem, é bom, é bom Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão, é o som, é potência Isso é treta e sol de bobozinho, ficar no talentinho, quebra de ladril, pressiona a pluma, o som desse pontinho, tá